Fala galera, excelente sexta-feira pra todo mundo e um dia que promete muitas mudanças no internacional. Eu passei aí a madrugada toda correndo atrás de informações, conversando com pessoas ligadas ao presidente Alessandro Barcelos, também figuras com trânsito importante dentro do estádio Beira Rio e torcedor colorado que está me acompanhando neste conteúdo. Prepare-se porque mudanças profundas, sim, estou respondendo a thumb que chama este vídeo, devem acontecer nesta sexta no internacional. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, tá certo? Bom, o Internacional protagonizou na noite passada um dos maiores vexames da sua história ao perder para o Globo por 2x0 pela Copa do Brasil. Eliminação na primeira fase, um duro golpe no planejamento, como revelou o presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva. E nesta sexta-feira, mudanças vão acontecer. O que é já praticamente certo. O técnico Alexandre Medina será demitido e também o vice de futebol, Emílio Papalel, também deve deixar a pasta de vice-presidente de futebol. E não para por aí, pois há uma pressão muito forte em cima do presidente Alessandro Barcelos para a saída também do diretor executivo, Paulo Brax. Pois muitos entendem no Beira-Rio que o seu trabalho é insuficiente. Eu estou já de plantão desde que terminou o jogo contra o Globo, fazendo aí muitos contatos, muitas ligações, mensagens por WhatsApp com dirigentes ligados aí ao presidente Alessandro Barcelos. Pessoas que frequentam o ambiente do Beira-Rio. E o próprio presidente, na entrevista, deixou muito claro de que mudanças devem sim acontecer. Ele não garantiu em nenhum momento permanência do Medina, nem do departamento de futebol, o que é um claro indicativo de que as mudanças vão acontecer. O trabalho do técnico Medina, ele é, e eu já falei ontem isso no conteúdo de pós-jogo, ele é simplesmente inqualificável até agora no Internacional. Porque não se vê nada da equipe, tanto individualmente quanto coletivamente. Coletivamente, então, é um desastre. O Inter, a cada jogo que passa, involui cada vez mais. E não é ele só o único culpado. Paulo Brax e Emílio Papalel fazem um trabalho muito ruim no departamento de futebol. E também essas críticas que eu falei há pouco aí, que são especialmente direcionadas ao Brax, é pela demora nas contratações. E os fracassos nas mesmas, especialmente no caso Nicão, que causou aí também muita estranheza, né? Porque estava bem caminhado com o Inter, chegou o São Paulo na última hora e também acabou levando o jogador. Então, aí, é uma série de reuniões do Conselho de Gestão, do próprio Departamento de Futebol. Nesta tarde, teremos treinamento no CT Parque Gigante. Inclusive, logo mais eu vou pra lá, vou trazer tudo pra você aqui no canal. Você sabe que aqui neste espaço, eu estou permanentemente agora com o retorno dos treinamentos da dupla Grenal. Nos dois CTs, acompanhando tudo o que acontece no CT Luiz Carvalho por parte do Grêmio. No CT Parque Gigante, lá do Internacional, a imprensa retornou na quarta, na véspera do jogo, contra o Globo. Então, será aí, certamente, um dia de muito trabalho para os jornalistas aqui, esportivos do Rio Grande do Sul. E agora, resta saber, é uma questão de oficializar aí as saídas, tanto do Medina, quanto também, especialmente, do Emílio Papalel, do Departamento de Futebol, podendo cair também o Paulo Brax, quem serão os seus substitutos? Eu sei que o Inter tem aí uma corrente que defende o Odair Helman para ser o substituto de Medina. Pois é um treinador que o grupo gosta muito, que seria aí um treinador mais pragmático, mais adequado para o momento delicado que vive o Inter, até porque a Copa do Brasil é apenas uma das cerejas do bolo. Pode ficar ainda pior. O Inter corre sérios riscos de não classificar para as semifinais do Campeonato Gaúcho. E agora, essa questão aí de preservar jogadores, o set que o Inter tem com dois cartões amarelos, isso vai tudo por água abaixo no jogo contra o Aimoré, no domingo, às 6h15. Aliás, estarei no Beira-Rio na cobertura da Rádio ABC. Porque agora é jogo de vida ou morte. Ou o Inter ganha, ou se daqui a pouco tropeçar contra o Aimoré, o Inter já pode chegar no Grenal com a corda ainda mais no pescoço. Então, meus amigos, estou aqui de plantão enlouquecido em busca de maiores informações e qualquer novidade eu volto aqui para falar com vocês, tá certo? Prepare-se! Sexta-feira, 4 de março de 2022, técnico Alexander Medina deve ser demitido, Emílio Papalel, vice de futebol, deve deixar o cargo e também há uma pressão gigantesca para que o executivo Paulo Brax deixe aí o cargo de diretor executivo do clube. Tá legal? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos!